de convivência diária com o meu mestre, a minha referência, aquele que eu sempre gosto de saudar com grande alegria. Professor Toma, uma alegria recebê-lo, uma alegria, uma honra muito grande tê-lo aqui na abertura do evento. Antes ainda de eu te passar a palavra, eu gostaria de fazer então uma apresentação do professor Toma, para que todos possam conhecer o nosso palestrante e a envergadura dele. Professor Toma é professor titular do Instituto de Química da USP, bacharel e licenciado bacharel e doutorado em Química pela Universidade de São Paulo, realizou pós-doutorado no Brookhaven National Laboratory Lab e no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, Estados Unidos. Sua trajetória científica teve início sob a supervisão dos professores John Mellin e Henry Talby, Henry Talby da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Nobel de Química em 1983, Nobel, esse ao qual o professor teve grande participação no desenvolvimento dos estudos. É atual coordenador do Núcleo de Apoio à Nanotecnologia e Nanociência da USP, foi chefe de Departamento de Química do Instituto de Química da USP, atualmente é pesquisador 1A do CNPq, Guggenheim Fellow, membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da IUPAC e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Recebeu mais de 25 prêmios, nacionais e internacionais, incluindo o Hamilton Houtman, Fritz Weigl, Jabuti, dois prêmios Jabuti e a Comenda Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, entregue pela Presidência da República. Publicou mais de 20 livros e possui mais de 35 patentes depositadas. Professor Henrique Toma, eu sou bastante suspeito, mas tenho certeza que é um orgulho e uma satisfação imensa iniciar o nosso simpósio com a sua presença, com o seu conhecimento. Por favor, a palavra é sua, fique à vontade. Bom, Delmarcio, muito obrigado. Está ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, está ótimo. Ok. Muito obrigado pela apresentação, pelo convite, a comissão organizadora, por todo esse trabalho feito em curtíssimo prazo, que pegou todo mundo de calça curtas, mas a gente faz o possível. Eu vou fazer uma apresentação, e já peço desculpas que, nesse pouco tempo, aproveitei o material que já tinha, a maior parte é inglês, então, alguns eu fiz uma mixagem, mas não reparem muito nisso, o importante é o conteúdo, a ideia, ok? E não houve tempo de fazer, enfim, soldar, ajustar todos os pontos. O tema que estou abordando hoje, mais por causa da ligação com a inteligência artificial, a palavra inteligência me chamou a atenção. Aí eu falei, puxa, há uma chance talvez eu colocar uma questão que raramente se fala inteligência molecular. As pessoas vão falar, moléculas, pensam? Moléculas são inteligentes? Que história é essa? Moléculas são coisas burras, né? É o que todo mundo diz. Então, eu quero mostrar para vocês o que é inteligência molecular e qual é a consequência da inteligência molecular, que é a vida. É só isso que eu quero falar para vocês. Então, a minha apresentação vai nessa linha, abordar a questão das moléculas envolvidas na vida, as moléculas que nós tentamos copiar para entender a vida, e entendendo, a gente aprecia mais o valor da vida, que é uma coisa muito importante, e colocar a ideia, a questão de como é que esses aspectos, essas ideias, acabam sendo aproveitadas para o desenvolvimento da tecnologia, novos produtos, novos processos, e isso é não tecnologia. Essa é a visão que eu quero dar no global. Então, pedindo licença para compartilhar a tela, eu já vou entrar na apresentação do dia. Pode colocar aí. Deixa. Seleza. O que vai estar aí? Pode colocar, professor. Tem uma janela ao lado, está escrito assim, compartilhe isso. Compartilhar uma janela. Já já se usou a canela. Share screen, compartilhar uma janela e seleciona o seu PowerPoint. Perfeito. Já está aparecendo aqui. Eu quero... Eu não consigo fazer a ativação do PowerPoint? Consegue, sim. Pode interromper esse compartilhamento, eu te mostro para o senhor, tranquilo. Coloca em share screen, e aí ali vai estar em janela do aplicativo. Aplicativo, aí em janela do aplicativo, na aba do meio, deve ter o seu PowerPoint aparecendo. Esse do meio? Isso, do meio. Isso, janela do aplicativo, aí deve aparecer o seu PowerPoint. Ok, ok, share screen. Aí no meio vai ter janela do aplicativo. Janela do aplicativo, perfeito. Aí deve aparecer o PowerPoint aí. Isso. Perfeito. Compartilhar. Ok. Perfeito. Então, estou aqui. Ótimo. Pode colocar sobre... Perfeito. Deixa eu só ativar o compartilhamento. Estou aqui, tudo bem? Apresentação. Isso, perfeito. Notílio só. Está por isso. Ok. Muito bem. Maravilha. Tudo certinho, professor. Toma, tem uma ótima apresentação. Palavra sua. Então, é um prazer estar aqui nesse simpósio multidisciplinar de nanotecnologia inteligente artificial. Eu vou tentar ligar os dois temas. Por isso que eu coloquei de propósito essa expressão moléculas inteligentes. E isso é um pouco provocativo. A gente tem que usar a oportunidade para jogar ideias e levantar, inclusive, debates. Então, essa é a ideia básica. Eu agradeço muito a oportunidade. E vou começar do zero. Uma vez, alguém disse que gravou a oração do Pai Nosso na cabeça de um alfinete. Isso motivou uma resposta do Richard Feynman, lá em Caltech. Diz que, nossa, só isso? A gente pode colocar muito mais na cabeça de um alfinete. Eu posso colocar toda essa conféria britânica. E essa conferência que ele deu em 1959 é um marco na nanotecnologia, especialmente porque o Pharma foi o Nobel de Química, depois ele ganhou o Nobel, e levantou a ideia de que, um dia, o mundo seria movido, talvez, a máquinas tão pequenas capazes de escrever com letras nanométricas e que haveria muito espaço na cabeça de um alfinete para gravar toda a informação, inclusive, que nós temos não só a enciclopédia britânica. Bom, esse foi um marco importante que, mais ou menos, serve de inspiração para o surgimento da ideia nanotecnologia. A partir dos anos 2000, essa ideia veio muito forte no mundo inteiro. E uma das coisas que eu me envolvi bastante foi na divulgação dessa ideia. Esse slide é um slide que eu uso muito, mostrando o que é nano, o universo nano, o mundo nanométrico. A convite do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós fizemos umas excursões pela Europa para estudar, para ver o que estava acontecendo nessa nova área, e voltamos encantados com esse campo. Eu escrevi esse livrinho, que mostra o seguinte, que no nosso mundo, nós temos um mundo macroscópico, que vai até o micrométrico, onde estão em massas e coisas do tipo, que nós enxergamos, é perfeitamente visível. Mas existe um mundo, que é separado por essa faixa, que corresponde ao espectro da luz visível. A luz que nós enxergamos cobre um comprimento de onda de 400 a 760 nanômetros, uma faixa muito estreita. A gente só enxerga essa faixa muito estreita do espectro de luz. E tudo aquilo que vem do outro lado é o invisível. Nós o enxergamos. E por isso que esse mundo nanométrico, que é menor do que 400 nanômetros, 200 nanômetros, é um mundo invisível. É um mundo que nem o melhor dos microscópios óticos consegue enxergar. É nesse mundo que estão as átomos, as nanopartículas, nanotubos e até o nosso vírus, terrível coronavírus. Ele está no limite do mundo nanométrico. E é um exemplo terrível de uma inteligência nanométrica em ação. Eu vou comentar a respeito. Então, o mundo nanométrico cai numa faixa do invisível. E é por isso que ela permaneceu desconhecida durante tanto tempo. Porque o homem achava que nunca seria possível lidar ou enxergar coisas dessa dimensão. Mas surgiram máquinas, surgiram equipamentos, surgiram muitas técnicas que permitiram avançar nesse mundo. E permitiram lidar com átomos, moléculas e nanopartículas. Esse é o mundo nanométrico que hoje é realidade. É uma realidade muito, muito, muito forte. Esse é um quadro que apresentei em 2004. Eu escrevo nesse livro, que ainda é atual. Mas, quando eu acabava as minhas palestras, eu dei centenas de palestras nesse período, porque era uma palavra nova, nanotecnologia, todo mundo ficava assustado. O que é isso? E apresentava o futuro, os sonhos e muitas coisas que poderiam ser nanotecnologia. E o último slide que apresentava é esse cartoon aqui, que diz assim, que no futuro, nos sonhos que nós temos para o futuro, é que tudo aquilo que está no carro, desde pneus, combustíveis, lubrificantes, superfícies, corrosão de proteção, têxtil, etc., coisas auto-limpantes, tudo isso é parte do carro normal. Hoje já é normal. As roupas esportivas, os equipamentos, já seriam todos leves, inteligentes para alto desempenho. Os nanomateriais seriam parte já do nosso corpo, da nossa cura, da nossa saúde, das próteses e tudo mais. Era o sonho, em 2004, que a luz alimentaria todo o sistema de janelas inteligentes, fotoeletroquímicas, sensores, OLEDs. Os vidros seriam muito mais resistentes, como o vidro do celular. LEDs iluminariam, são estruturas quase nanométricas de semicondutores, iluminariam todos os dispositivos. o papel eletrônico, que depois veio o iPad, substituindo praticamente isso, seria a realidade. Cosméticos seriam todos os nanos e mais outras coisas. Então, quando eu apresentava esse quadro, as pessoas davam risada, falavam, você está sonhando, o cara é doido, o que é isso? Onde se viu essas coisas sendo impossíveis? Hoje, quando nós olhamos para esse quadro, a gente fala, ué, o que tem novidade aqui? Tudo isso está presente, e eu mesmo tenho, cansado de ver. Onde é que tem novidade na nanotecnologia? Não tem mais nenhuma novidade? A verdade é que tudo que existe na nanotecnologia, que era sonho, de 15 anos atrás, não foi tanto tempo. Hoje, a realidade faz parte do nosso mundo e a gente quase não está ciente disso. Parece que o mundo não mudou. A gente olha o celular, a geração um pouquinho mais antiga, andava com uma espécie desse telefone de celular portátil, um cinto, pesadão, com uma bateria pesadona, que era o Motorola, famoso, mas que era um fantástico o equipamento. E não estranha, nem pensa que hoje aquele trombolho virou essa coisa que é o melhor amigo da gente hoje. A gente não vive onde é ser isso. E a gente olha para um smartphone, para um celular, ele já não é um fone mais, ele não é um telefone. Ele é um computador, é uma máquina fotográfica, é um computador e ele faz toda a comunicação com o nosso mundo. É o nosso, quase, o segundo eu nosso. E se a gente olha para essa maquininha, nós vamos ver que a tela é formada de nanofilmes, touchscreen, que esses filmes moleculares conduzem corrente e fazem toda a parte sensorial da tela. A luz provém de OLEDs, que são moléculas aprisionadas entre eletrodos polarizados com voltagem, que quando descarrega a carga, ele emite luz. É aí que se produz, é uma luz química, a luz do celular. é um OLED, Organic Light Emitting Devices. Quando nós olhamos a bateria, que era um trombolhão, agora é uma pastilhinha. Essa pastilhinha tem lítio e tem cobalto, os íons migram entre as camadas nanométricas e proporcionam uma corrente alta e durável. É nanométrico. E se nós olhamos toda a parte eletrônica, de circuito, transistor e tudo mais, é tudo 15, 10 nanômetros. Tudo nanométrico. Então, um celular é o exemplo típico de nanotecnologia hoje no mercado. É a parte do nosso dia, da nossa realidade. Se vocês extrapolarem esse exemplo para tudo que existe, vocês vão chegar à conclusão que quase tudo é nano. Exatamente assim, tudo que desempenha bem é nano. e alguém vai pensar, mas se já isso tudo existe, qual o papel? Para que falar disso, ensinar, já é realidade? Isso existe porque está evoluindo, está cada dia diferente, novas coisas vão surgindo, novos produtos vão surgindo e a gente ficam cada vez mais fascinados com tudo isso. Mas e a mensagem? É isso que eu quero falar para vocês? Não, não é isso. O que eu quero dizer a vocês é que a tecnologia está a passos altos e tecnologia implica em pessoas, pessoas que saibam usar esse conhecimento, criar novos conhecimentos e produzir a nova tecnologia que vai ser o futuro. Isso é ciência e é tecnologia. Aí a pergunta triste é, estamos fazendo isso? Eu não preciso dar a resposta. Tudo que existe de coisa avançada hoje, a maior parte é importada. Nós não temos tecnologias para fazer nanoprodutos. Por quê? Nano sequer é ensinado nas escolas. Poucas escolas ensinam nanotecnologia. E é esse o grande desafio que o professor Del Márcio está perseguindo. Chamar a atenção das escolas para que isso é a realidade e que seja inserido no contexto educacional. Porque sem esse tipo de cultura, nós vamos continuar dependentes da tecnologia externa e continuar alheio, à margem da ciência e do desenvolvimento do mundo. Vamos importar e usar tudo, mas não vamos saber criar. E sem saber criar, nós não vamos dar valor a essas coisas. São coisas que vão mudar destino. Hoje se discute muito o líquio. O que acontece quando acaba o líquio e o cobalto? Baterias desaparecem. O que acontece quando esses dispositivos forem ultra sofisticados? O que vai acontecer com o celular? Será que vai ter esse formato? Então, a ciência está em tremendo desenvolvimento e a nossa sociedade está alheia a isso. Completamente alheia. E quando você fala em nanotecnologia, as pessoas se olham estranho. É doido. Por que ele está falando? Então, a mensagem é essa mesmo. Nós estamos vivendo num mundo nano. Usamos esse conhecimento, mas não fazemos parte dele, infelizmente. Esse papel cabe às escolas, investir nesse tipo de formação. Mas existe uma área que ainda a tecnologia não realizou o sonho. O sonho de Drexler. Delmarso, você pode dizer oi? Oi, professor. Tudo certinho? Por aqui, tudo ok. Tudo bem? Por aqui está tudo ok. De vez em quando fale um oi. Pode deixar. Eu não estou vendo ninguém, às vezes estou falando para a tela. Tudo ótimo. O sonho de Drexler foi com a tese dele, em 86, no MIT, quando ele escreveu um livro Máquinas e Criação. Ele imaginou que um dia o mundo faria máquinas tão pequenininhas, tão minúsculas, nanométricas, que teriam capacidade de montar tudo o que existe, máquinas de criação, quase que imitando Deus, desafiando o que existe de mais avançado nesse mundo, a criação da vida. Lógico que ele foi muito criticado, mas a ideia dele era boa, era uma ideia saudável, chamando a atenção que nós precisamos conhecer as máquinas que existem para poder entender e ter que saber copiá-las. ele esteve nos visitando e ficou esse desafio. Será que um dia nós vamos chegar a essas máquinas de criação? Se a nanotecnologia molecular realmente é um fato, será que nós vamos ser capazes de chegar a esse ponto? Alguns vão dizer, mas besteira, isso não existe, máquinas de criação não existem. Eu vou mostrar que quem fala isso é louco. essas máquinas existem, sim, elas que sustentam a vida, e se nós quisermos ir nesse caminho, é matéria. Temos que começar com química, aprender um novo tipo de química que está além da molécula, aproveitar esse conhecimento para gerar uma nova cultura, uma nova tecnologia, e a partir dessa tecnologia, quem sabe, arranhar um pouquinho o que a vida faz muito bem, as máquinas moleculares. Vocês vão dizer, se quer fazer vida? Absolutamente. Entendendo as máquinas da vida, nós vamos poder promover curas, promover uma série de coisas positivas ajudando a natureza. Esse é o sentido maior de todo esse blanco. Mas eu falei, mas existem máquinas dentro da gente? Olha o exemplo mais banal que existe, vou chegar até lá. Quando a gente pensa em vida, que surgiu há 4,5 bilhões de anos, de um universo que tem 13 bilhões de anos, então os planetas se formaram e na maioria dos planetas como o planeta Terra, a atmosfera tinha nitrogênio, gás carbônico, traços de hidrogênio e metano e muita gente seguindo a experiência do Urey Miller em 1952, bombardeando com radiações, descargas elétricas e aquecendo, promovendo uma série de efeitos que poderiam estar ocorrendo na atmosfera, observou-se a formação, a transformação desses componentes em compostos orgânicos, ácido cianídrico, aminoácidos, ácidos orgânicos, aromáticos, ferrocianetes, complexos, e até alguém pensou, por que não um nucleotídeo, uma base nucleica, um açúcar ribose e um fosfato, por que não nessa sopa? E talvez se se formasse um nucleotídeo, chegasse a uma condição em que esse nucleotídeo se estruturasse formando um RNA e o RNA tem essa capacidade de se replicar, de transferir a sua informação através do DNA e, de fato, da origem à vida. Então, essa é a visão que se tem hoje sobre o surgimento da vida. A vida surgiu da sopa primordial desses compostos de um caldeirão sujeito a esse monte de coisas. Mas eu ponho a minha dúvida. Se nós tivermos um caldeirão de sopa primordial com todos os componentes, será que vai surgir vida desse caldeirão? Então, eu faço essa pergunta. Por isso, essa interrogação. Deixe-me argumentar um pouquinho mais. Se nós olharmos para as máquinas moleculares, tem uma só, a RNA polimerase. Todo mundo sabe que o DNA é formado por essas duplas fitas e bases nucleicas que se reconhecem e forma-se a dupla hélice. Então, a adenina é uma base nucleica, reconhece uma timina por pontes de hidrogênio, por ligações de hidrogênio. A guanina, por ligações de hidrogênio, reconhece uma citosina, então, vai formando pares. Esses pares formam os degraizinhos, os degraus que estão na dupla hélice. que se formam de uma maneira inteligente. E para copiar e replicar uma molécula de DNA e fazer uma cópia no RNA mensageiro, que vai levar isso para outras esferas, então, o DNA se desenrola no pedacinho de uma proteína e, nesse espaço, ele é copiado de uma fita de RNA juntando base por base. Aí vem uma biomolécula que é chamada dedo de zinco, é uma enzima que contém zinco, que vai trazendo uma adenina para ligar uma citosina, uma guanina para a citosina, uma adenina para a quimina. Então, essas coisas vão se ligando e vão se duplicando a informação genética embutida tanto no RNA como no DNA. Mas a gente olha para isso na aula de biologia, a gente aprende isso no colégio, os professores falam disso e a gente olha com maior naturalidade. É assim, a fita se desenrola, ela se copia e forma. Mas experimenta colocar isso num caldeirão para ver se isso vai acontecer. Mas nunca, 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 quando vocês colocarem isso num caldeirão, não vai dar nada. Por quê? O que está faltando de ingrediente aí? É isso que eu quero comentar com vocês. Uma coisa chamada inteligência molecular. Quando a gente pensa nas biomoléculas, eu enumerei no mínimo sete pontos importantes. As biomoléculas têm a capacidade de reconhecer moléculas, isso é uma forma de inteligência. Sinalizar e se comunicar é uma forma de inteligência. Controlar as transformações no espaço, tempo e energia é uma coisa vetorial, tem um sentido, isso é inteligência. automontagem, ela não precisa de uma máquina para montar, elas se montam, isso é inteligência. Transporte, armazenagem, transferência de informações, também é uma propriedade inteligente que garante a supervivência e a replicação delas. Converter energia significa extrair do ambiente aquilo que ela precisa, elas fazem isso. E amplificação, reprodução, replicação, é uma propriedade que somente as máquinas moleculares biológicas têm. Vocês perguntam, as moléculas não fazem isso? Não. A nossa química que nós conhecemos lida com moléculas burras, moléculas que não pensam, moléculas que não têm nenhuma das sete habilidades. Como é que esse tipo de molécula pode estar associada à vida? sem chance. Porque vida é consequência da interação de moléculas inteligentes que reconhecem, capturam, transformam, replicam, armazenam informações e se reproduzem. Isso é vida. Então, as moléculas da química não têm essa capacidade. Por isso que a química molecular colocando num caldeirão, ela não vai produzir vida, não. Se vocês quiserem ver a probabilidade de colocar todos os componentes biológicos dentro de um caldeirão, a probabilidade de 10 à potência menos 40 mil. 10 elevado à potência de menos 40 mil é zero absoluto. Química pura não vai conduzir a coisas de semelhança biológica. desculpa, gente. Ok? Então, a química molecular não tem chance de... Ela precisa incorporar alguma coisa chamada inteligência. As moléculas inteligentes quem sabe vão dar mais um passo em torno do que nós chamamos de vida. Mas não quero fazer vida, não. O que eu quero com o desenvolvimento de inteligência molecular? É desenvolver moléculas capazes de se comunicar, capazes de fazer ações, capazes de fazer produtos de uma maneira inteligente, limpa e racional, exatamente como acontece na vida. se vocês me perguntarem que tipo de química você gostaria de ver ou de estar fazendo. Essa química aqui. Química é o que eu faço. Química supramolecular. Uma química inteligente. Vocês vão dizer que eu não estou entendendo nada. O que eu quero dizer com isso? Eu vou desenvolver um por um nessa palestra. Então, a química supramolecular, supra, além da molécula, ela começou com uma observação muito interessante. Se você pegar um monte de partículas e esperar que elas corrigam um reage entre si para gerar um produto, pode esperar à vontade. Vamos chamar esse produto de DNA. Jogue todas as bases nucleicas, todos os componentes e fique esperando que surja DNA. Nem um trilhão, um quatrilhão, nem N tempos de criação do universo vai gerar isso. Isso é 10 elevado a menos 40 mil. É muito grande. é muito mais que o tempo de criação do universo. Nunca vai ter chance de formar isso, porque a estatística diz que não dá. Não basta colocar os componentes num caldeirão, numa sopa primordial, fechar e esperar que surja a vida. Como todo mundo diz, não vai surgir. A vida não surgiu dessa forma. A vida, ela evoluiu de uma forma inteligente. Moleculas foram se agregando, juntando, criando templates ou moldes para dirigir a próxima transformação até o momento em que elas adquiriram a capacidade de atuar ao mesmo tempo e fazer uma transformação multicorpos. Vários corpos interagindo ao mesmo tempo para gerar um produto. Isso é possível. Isso é o que se chama química supramolecular. É uma química que permite que o conjunto realize funções que cada uma isoladamente não consegue. É uma química além da molécula. Esse tipo de química deu o prêmio Nobel à Gemma Rilén. E, quando ele ganhou o prêmio Nobel, nosso grupo já fazia esse tipo de química, química supramolecular. Como? A gente pegava compostos de coordenação, não se preocupe que as fórmulas são meio complicadinhas mesmo, mas em ABC, aqui no centro, eu tenho uma molécula que transforma a luz em energia, outra molécula que é a porfirina transforma a luz em reações químicas, outra molécula que transforma a luz em corrente elétrica e outra molécula que armazena elétrons. Então, se eu juntar essas quatro moléculas, eu crio novas espécies que absorvem, emitem luz, que transformam, que servem como baterias, que se comunicam, enfim, coisas que cada pedacinho não faz. Isso era o que nós fazíamos. Em 87, eu descobri que isso se chama química supramolecular. Só que a nossa química é mais bonita que isso. São compostos que a gente isola e eu pingo uma gotinha dela numa lâmina de vidro e aqui eu vejo imagens de moléculas, as moléculas se empilhando nessa lâmina. todas elas uma a uma, são moléculas. E essas moléculas mantêm as características dos seus componentes. Vocês vão pensar, mas eu já vi isso, alguém vai falar em DNA. O DNA tem guanina, citosina, adenina, uracil e tudo mais. E eles mantêm a identidade. Sim, mantêm mesmo. É igualzinho. cada componente está expresso aqui. Agora, eu posso, então, utilizar a propriedade de cada componente. Naquela época, nós usávamos as propriedades para gerar sensores, gerar memórias, gerar produtos e fizemos muitos disso, usando a ideia supramolecular, onde o conjunto atua melhor do que uma parte. É o conceito, vocês vão pensar mais longe, de vida. É isso. Então, por exemplo, eu pego essas quatro unidades básicas, uma bomba fotônica, um catalisador, uma eletrônica, um transferidor de elétrons, eu vou juntando essas peças. Juntando, eu obtenho moléculas maiores, que têm propriedades de dois ou três espécies, ou mais. Aí, essas moléculas formam estruturas espontâneas, que são assim, são filmes, bem fininhos, transparentes, que têm essa identidade. química. Aí, eu pego esses filmes e coloco em contato com um eletrodo de dióxido titânio, por exemplo, e jogo luz. E não é que a luz injeta elétrons de dióxido titânio e aparece uma corrente elétrica? Então, eu gero uma célula solar. Eu parti de átomos, moléculas, eu tenho uma célula solar que, no futuro, que vai estar presente em tudo quanto é lugar, feito no laboratório. Então, isso é o exemplo de uma evolução supramolecular usando componentes inteligentes. Um sabe transferir elétrons, outro sabe emitir luz, outro sabe fazer catálise, outro sabe se organizar. São moléculas inteligentes. Elas, juntas, proporcionam dispositivos que podem ser futuristas, podem mudar a cara do mundo. Isso nós fazíamos já há um bom tempo, mais de dez anos atrás, e eu gostava muito disso. Até que surgiu uma coisa nova em 2004, a tal da nanopartícula e nanotecnologia. A nanopartícula é uma entidade que pode grudar, pode unir moléculas. Ela pode interferir na ação das moléculas, gerando uma estrutura ainda mais organizada. Isso foi chamado de nanotecnologia. E eu chamei de nano supramolecular porque o conceito vai além da molécula. Então, nós fizemos a união entre nanotecnologia e química supramolecular. E partimos para nanotecnologia supramolecular, englobando a nanotecnologia e a química supramolecular. Qual a vantagem disso? Que agora tem mais chances de criação. Eu posso pegar o núcleo de uma nanopartícula, por exemplo, que tipo? Eu posso pegar a partícula de ouro, que é vermelha, ou posso pegar um quantum dotis de telureto de cádigo, por exemplo, que emite luz, parece uma lâmpada. Ou posso usar nanopartículas magnéticas que, na presença de um ímã, elas detonam, são extremamente magnéticas. Eu posso colocar nanopartículas que têm personalidade. Nós usamos esses três tipos. Depois colocamos uma camadinha de proteção, um estabilizante. Depois colocamos uma ponte, um binder, um ligador, para ancorar espécies químicas. E aí nós colocamos drogas, anticorpos, fluorescentes, marcadores, complexantes, enzimas, nanotubos, DNA, RNA, um monte, de qualquer coisa que eu queira, eu coloco ao redor da nanopartícula, dependendo da finalidade. Se eu quiser fazer sensores, eu vou pôr quantum dotis, nanotubos. Se eu quiser fazer medicina, nanomedicina, eu coloco medicamentos, anticorpos e faço nanoterapia. Marcação celular. Se eu quiser fazer biotecnologia, eu mobilizo enzimas nessas nanopartículas. Eu faço nanocatálise. E se eu quiser fazer metalurgia, mineração, eu vou usar essas nanopartículas para capturar metais preciosos e obter metais puros em condições limpas e brandas. Tudo isso é nanotecnologia e é o nosso campo de trabalho atual. Nós atuamos em todas essas linhas. e o design é supramolecular por quê? Porque eu estou juntando pecinhas, uma atrás da outra, para ver a ação delas. Então, agora, as nanopartículas em especial, falando um pouquinho mais delas, as plasmônicas são partículas, eu vou descrever um pouco mais em detalhe, são as de ouro. Ninguém sabe que o ouro particulado colheu da vermelho. E quando o ouro se agrega, fica azul. Contum dotis, é como se você tivesse uma matéria e você jogasse um átomo e o átomo ficasse solto na matéria. Ele fica confinado e o átomo tem seus níveis quânticos. Esse confinamento gera níveis de energia, esses níveis de energia permitem a produção de luz. Eles são fluorescentes, muito fluorescentes, os mais fluorescentes que existem. E o Thiago Canevari trabalha justamente com esse tipo de partícula, que é muito interessante, com carvão. E existem superpartículas superparamagnéticas que são tão magnetizáveis, tão intensas, que de longe, olha, o imã está lá em cima, ele já atrai todas as partículas. Para que eu vou fazer isso? Para um monte de finalidades que eu vou descrever. Então, essas nanopartículas que hoje fazem um sucesso enorme, na realidade, não são tanta novidade. As de ouro, o Faraday já sintetizava e até tem o material que ele produziu hoje intacto na Inglaterra. Na realidade, já era conhecido há dois mil anos atrás, no tempo de Cristo, no tempo dos romanos. E ainda faz parte das belíssimas vitrais nas igrejas europeias. É tudo isso em nanopartícula. Isso já é conhecido. Só que não sabia o que era nano. E o nano tem uma característica interessante. Se você olha em reflexão, ele tem uma cor e em transmissão tem outra cor. Vocês estão vendo aqui. Acontecem umas coisas diferentes. O que acontece diferente? O tal do plasmônico. Uma palavra feia, plasmônico. O que é plasmônico? Elétrons que são soltos na superfície são cargas elétricas. A radiação eletromagnética são campos elétricos oscilantes. Os campos elétricos da luz em contato com os átomos fazem, com as partículas, fazem a oscilação desses elétrons criando uma onda plasmônica. Os elétrons andam em ondas. Se estiver formando contínuo, você vê a onda andando. Na partícula é uma onda confinada. ela vai e vem, vai e vem e continua oscilando. É justamente essa oscilação que dá origem à cor vermelha. Ela converte a energia eletromagnética espalhada em cor. Já é bem conhecida isso, porque muda a constante dielétrica da partícula. E aparecimento de cor faz com que a gente acompanhe ou visualmente ou um espectro fotômetro que mede a cor. Então, é fácil de monitorar. mas uma característica importante é que quando a luz bate em uma nanopartícula de ouro, ela espalha os elétrons, os fótons, desculpe, e esses fótons espalhados carregam toda a informação das vibrações das moléculas que estão na superfície da partícula. E essa informação é amplificada de 12 a 14 ordens de grandeza. Permite ver uma única molécula. Então, se eu tiver uma nanopartícula de ouro e por uma molécula adequada, eu consigo ver essa molécula. Uma molécula. Alguém vai dizer daí enxergar uma molécula. Então, pensem comigo. Peguem uma colherinha de café pequenininha. coloque um mililitro de água. Se você fizer isso, lá cabem 10 à potência 23, ou seja, 23 zeros antes da vírgula de moléculas. Então, tem 23, não sei se trilhões, trilhões, trilhões de moléculas de água. Tanta molécula que cabe numa pequena colherinha de café. Agora, ser capaz de pegar uma molécula significa pegar lá no finzinho, na última casa. É um absurdo. Nós chegamos ao limite da deteção física. A nanopartícula permite chegar a esse limite, chegar a uma molécula. Chegamos ao sensor mais sensível que se possa imaginar. A troco do quê? A troco da nanopartícula, que, na presença do campo, intensifica tantas os sinais de espalhamento que nós chamamos de Raman, esses sinais permitem detetar molécula. Aí, alguém vai dizer que é o truco. Como é que é uma molécula? Como é que eu sei que é uma molécula? Aqui está a impressão digital. Quando é uma molécula só que é responsável pelo sinal, a molécula não está parada, ela está andando, está mexendo, está girando. E cada mudança de conformação dela muda o espectro. Ela nunca para. Então, quando eu tenho um sinal desse tipo, é uma molécula. Ela está lá dançando ao redor da partícula. Eu sei que é uma molécula. Mas acontecem mais coisas. Se eu tenho duas partículas juntas, a oscilação desses elétrons, dos plasmos, cria um campo tão intenso, até oito ordens de grandeza, muita gente acredita que sim, surge uma banda nova, dá uma cor azul, a banda de acoplamento plasmônico, a cor muda para azul, mas aqui, o que estiver aqui no meio, está sob a ação de um campo magnético gigantesco. Vocês vão dizer, como assim? Isso não é coisa trivial. Pegue dois vagos de uva. Está aqui, olha. Coloque no microondas duas uvas num vidro de relógio. Veja o que acontece quando você pega duas uvas, um vidro de relógio para encostar uma no outro e liga o microondas. Isso que vocês virem é real. Qualquer um pode fazer em casa. Dá faíscas elétricas. Por que acontece? Porque o microondas, comprimento de ondas, microondas, bate certinho com o tamanho da uva. E as partículas, os íons, os eletrólitos que fazem parte da uva, ficam fazendo esse movimento aqui. Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Isso gera um campo tão forte aqui que resulta numa descarga elétrica. Exatamente o que acontece aqui. Está vendo? Só que aqui a luz mede dois centímetros. Aqui ele mede alguns nanômetros, 100 e 200 nanômetros. É pequeno. Um milhão de vezes menor. Mas o efeito é igualzinho. Então, partículas colocadas aqui dão um efeito ser tão intenso que você deteta coisas que você nem imagina que é possível. Isso é natureza. quântum dotis são átomos ou partículas confinadas dentro de um material que cria uma espécie de um poço quântico em que os elétrons não podem escapar daquele pedaço daquela partícula. E quando o elétron é confinado numa caixa, a mecânica quântica me diz que aparecem níveis de energia espontâneos. Esses níveis de energia são níveis quânticos. E os elétrons vão para o estado mais alto e decarem emitindo luz. Eles são luminescentes e muito fortemente luminescentes. Tão luminescentes que os televisores mais modernos já usam quantum dots para produzir telas brilhantes. Cada tamanho de nanopartícula, os vários raios de 5, 6, 7, 8, 9 angstrom produzem cores verde, amarelo, laranja e vermelho. Cores diferentes. Depende do tamanho. É algo que a gente pode controlar. Que tipo de partícula? Eu posso pegar carbono, como o Tiago Canevari faz. A gente pode usar semicondutores e qualquer tipo de material que tenha elétrons soltos, elétrons que podem ficar aprisionados numa cavidade ou na partícula. Você gera um novo tipo de material extremamente importante para a tecnologia e para a eletrônica, especialmente, tendo em vista os televisores modernos. Super para magnetismo são partículas pequenininhas, magnéticas, que têm elétrons que se orientam no campo fortemente, muito intenso. Essa interação é tão grande que você põe um ímã, eles encrespam, parecem, formam agulhas de partículas, tão forte que é a orientação. São partículas extremamente magnéticas e nós usamos para uma série de finalidades que eu vou descrever. Então, junto com a nanotecnologia, com a química supramolecular que eu já descrevi, com essas propriedades, eu posso agora introduzir plasmônica, confinamento quântico, contundotes e superparamagnetismo e somar as propriedades moleculares com as propriedades nano para gerar sistemas inteligentes. Esses sistemas são mais evoluídos ainda que as simples moléculas. Pode ser a nova tecnologia do futuro, uma tecnologia baseada em moléculas inteligentes e nanopartículas. É o que nós estamos fazendo hoje. Então, vamos exemplificar alguns pontos. Reconhecimento molecular é fundamental para a vida. Sem isso, as bases nucleicas não se emparelham. Mas o primeiro que fez isso foi Jean-Marie Lengen, o Nobel, mostrou que ele pode desenhar moléculas, caprisiona amônia e amônia não sai mais, como gaiolas. Moleculas que são sintetizadas na presença desse quadradinho que é uma porfirina, se faz a síntese, a molécula se forma direitinho e quando retira o quadradinho ela fica toda desengonçada, mas ela tem memória. Toda vez que esse produto encontra um quadradinho desse, ele reforma, ele tem memória molecular, ele reconhece. Então, se nós tivéssemos moléculas capazes de reconhecer outra, nós daríamos um passo em direção à biologia. Faremos moléculas capazes de conversar com outras e de reconhecer. que tipo de molécula faz isso? Enzimas. As enzimas reconhecem substrato e deixam você poder entrar e você não pode. As enzimas fazem isso. Por isso que as enzimas são inteligentes. Se vocês pegarem o pensamento neurônio que está aqui no nosso cérebro, tem uma série de moléculas neurotransmissores, a citicolina, a serotonina, a estamina, a norepinefrina, a epinefrina, a dopamina, etc., que são liberados e captados pelos dendritos que reconhecem essas moléculas. Então, essas células, essas moléculas das células dendriméricas, quando capturam essas moléculas neurotransmissores, disparam um impulso elétrico que envolve a migração de íons de sódio e potássio dentro e fora das células. Vocês vão dizer o que é isso. É que sódio se acumula fora da célula e potássio dentro da célula. E existe uma diferença de concentração no mínimo de 100 vezes. Quando eu abro e fecho essas portas, os íons migram e, com isso, os potenciais se propagam ao redor dos axônios. É assim que os impulsos elétricos se propagam no nosso cérebro e transferimos sinal. Então, temos reconhecimento molecular e sinalização. Qual é o resultado disso? o nosso pensamento, as nossas ações, nossos impulsos nervosos. O nosso cérebro funciona assim, com íons andando para cá, com moléculas sendo reconhecidas. Aí, alguém nos vai dizer, mas, se eu consigo fazer reconhecer moléculas e provocar isso, eu não posso fazer isso no laboratório? É uma boa pergunta. Vamos ver se eu posso. como é que funciona a eletrônica hoje? É baseada em circuitos lógicos, que chamam de AND, NOT AND, AND OR e NOT OR. São portas lógicas. Essas portas lógicas, você entra com dois impulsos, ou, às vezes, um impulso, e você converte esse impulso em sim ou não. Você modifica. E quando você gera um sinal é um, não gera zero. Por isso que é binário. Se você trabalha com duas entradas, você tem quatro permutações. Ou tudo ativa ou precisa atuar junto. Então, uma porta em que tem que ter os dois impulsos juntos é uma porta E, AND. Ela só responde quando tem os dois impulsos juntos. Que impulsos? Corrente elétrica. Impulso elétrico que chega nos transístores. Uma porta OR tem a sua opção ou um ou outro. Uma porta NOR é o contrário da porta OR. A porta XOR é exclusivamente OR e não funciona com eles juntos. É ou um ou outro só. E NOT AND é o contrário do AND. Então, com essas portas, esses circuitos elétricos, que são meramente pedacinhos de silício que deixam passar corrente ou não, em função dos impulsos que eu aplico, com base nessas portas é que a gente faz processamento e faz o computador e gera, então, a máquina e até a inteligência artificial. É baseada em portas binárias de 0 e 1. É assim que funciona o computador. Aí alguém vai dizer, mas as moléculas não fazem isso? Claro que fazem. Todas as moléculas são portas lógicas. moléculas que atuam como NOT, moléculas que atuam como AND, que você põe em próton e ela emite luz, moléculas que você põe em oxigênio em próton emite luz, é o NOT AND, moléculas que põem dois íons emite luz, é OR ou um ou outro, moléculas que você põe em metal em um próton ela emite nem um nem outro, e moléculas que você põe em uma base em um próton emite luz, é uma XOR. Então são portas cujas moléculas que são meio complicadas respondem de uma maneira lógica, de uma maneira inteligente. Aí vocês vão pensar, mas o que eu faço com isso? Sensores. Eu posso colocar qualquer uma dessas moléculas no sensor para pegar o metal, dois metais, para pegar oxigênio, para medir prótons e para fazer coisas do tipo. ela faz mais do que um circuito binário faz. O circuito que nós usamos nas portas lógicas computacionais, com todo o perdão da palavra, são circuitos burros que só deixam passar elétron ou não deixam passar elétron. Só sabem fazer isso. Os circuitos químicos são mais parecidos com o nosso cérebro, reconhecem moléculas, produzem resposta. eu leio facilmente, porque detetar a luz é a coisa mais fácil do mundo. Só que o homem não evoluiu ainda o bastante para transformar todas essas portas lógicas em uma estrutura como o nosso cérebro, que use os estímulos para produzir respostas. Quando o homem conseguir, ele vai fazer computação molecular. E aí foi-se a era do silício. mas não chegamos lá ainda. Mas portas lógicas são realidades, existem e mostram que as moléculas são inteligentes. Elas respondem quando eu programo do jeito que eu quero. Elas respondem estímulos. E a resposta a estímulos é exatamente o que o neurônio faz. É uma célula inteligente. Graças a isso nós somos inteligentes. Espero que tenha entendido o raciocínio. não é isso. Fazer moléculas darem respostas inteligentes. O que nós não conseguimos ainda é usar esse tipo de montagem para fazer um computador molecular. Um dia, isso estava muito avançado há 10, 15 anos atrás. Mas depois com o boom da nano eletrônica, as pessoas abandonaram isso e voltaram para a nano eletrônica. E aqueles que trabalhavam na ideia de computação molecular acabaram mais ou menos não esqueceram não. Eles deixaram um pouquinho de lado. Mas é um sonho. O sonho permanece. Então, o que eu faço com uma porta lógica dessa? Eu pego esse composto, pego uma gotinha dele e pingo numa lâmina. Está aqui, olha. E aplico um potencial na lâmina. Então, não acontece nada até que o potencial chegue a 0,7 volts. Aí aparece uma corrente, a corrente que deveria ocorrer é isso aqui. Quando eu aplico uma gotinha na condição de trabalho, a corrente se torna isso daqui. É uma amplificação de quase 100 vezes. Então, aparece uma corrente enorme. E aí, alguém vai dizer, mas não é assim que funciona um transistor? Isso não é a base de um transistor? É exatamente uma porta molecular fazendo o parcelo do papel de um transistor. Vai substituir um silício com facilidade. Gera uma porta lógica que nós usamos para análise. Analisamos componentes de vinho, nitrito, etc. Nós podemos colocar essas portas, essas moléculas ligadas a partículas para detetar poluentes, como o mercúrio, por exemplo, medindo os espectros Ramã, que eu já mencionei. Podemos usar o acoplamento das partículas porque elas mudam de cor para sensibilizar a presença de doenças, de infecções e antígenos. Ele pega, por exemplo, o PSA da próstata e o P24 da ARDS com 10 a menos 19 de sensibilidade, muito maior do que qualquer análise clínica. Todos os testes de COVID atual já usam cesando partículas. Todos os mecanismos de PCR usados no COVID usam cesando partículas da mesma forma. Se eu pegar uma nanopartícula e colocar o marcador, eu consigo introduzir em uma célula tumoral e mostrar que a partícula está no tumor. Aí eu jogo luz e já mato o tumor. Então, eu posso fazer terapia com nanopartículas. Isso é medicina, já é real. Eu posso pegar nanopartículas com tudotes parecidos com o que o Tiago trabalha, grudar em nanopartículas magnéticas e, como elas são luminescentes, a magnética atrai a partícula. Se eu colocar no cartão de crédito, eu leio todas as linhas do cartão de crédito. Eu posso ler o código de barras que teria maior facilidade. Se eu colocar numa peça metálica, eu consigo enxergar toda a fratura da peça metálica. então, é usado para deteção de fraturas. Então, falando de máquinas, eu posso, as máquinas que existem no organismo, elas andam. Todo o nosso movimento é cadenciado por máquinas que andam. Essas máquinas se movem em microtúbulos que existem nas células do organismo e as quinesinas, mielinas, miosinas, elas andam em cima dos microtúbulos como se fossem passos. E é assim que a gente se move. Aí vem a pergunta, e se eu colocar uma nanopartícula, será que funciona? A gente pôs nanopartículas e pôs nanopartícula magnética e se eu mexo com o imã, o microtúbulo muda de direção. Eu consigo conversar com as máquinas motoras. Eu estou chegando às máquinas moleculares. O Estodar ganhou o Prêmio Nobel em 2016 ao mostrar que ele conseguia produzir movimentos moleculares aplicando potenciais. Isso poderia dar origem à eletrônica molecular, fazendo mover moléculas. E o Ferringá mostrou que usando fotoquímica ele podia fazer uma molécula girar ao redor da outra como rodinhas de um veículo e produzir movimento molecular, os nanocarros moleculares. Eles mostraram que é possível fazer máquina molecular movida à molécula, ganhar o Nobel. Eu posso usar nanopartículas magnéticas para transportar enzimas e melhorar a performance de biomoléculas. Com isso, produzir biodiesel, eu posso transformar gás carbônico em metanol, fazendo imobilização de partículas. Eu posso, inclusive, imitar fotossíntese, imitar os componentes que obtêm luz e que transformam em oxigênio, em ATP, que é energia química, em açúcares, eu posso, pegando máquinas moleculares parecidas, pegando uma porfirina que eu já mostrei para vocês, jogando luz, eu posso gerar um sistema que produz corrente elétrica que move uma máquina. É uma máquina artificial, uma máquina fotossintética. Então, finalizando, o último ponto que eu não mencionei que as moléculas não conseguem fazer é se autorreplicar. Existem sistemas antigos como peças de Lego, que duas peças geram molde, esse molde gera um outro molde para se duplicar. Então, se a gente conseguir fazer um sistema químico desse tipo, ele vai ser autorreplicante e como o DNA, mas não tivemos muito sucesso ainda até hoje, mas é uma ideia que, em alguns casos, funciona. Então, hoje, quando eu olho por uma célula, o que eu vejo? Um monte de máquinas moleculares, máquinas que têm RNA, que pegam RNA no estrangeiro, que transportam aminoácidos, os aminoácidos vão se grudando, formando peptídeos, ela está crescendo, e, através disso, nesses ribossomas, eu vou sintetizando peptídeos. Então, cada pedacinho da célula é uma máquina molecular. nós não somos nada mais de um complexo de máquinas moleculares e cabe a nós aprendermos como fazer isso. Nós não somos capazes. Então, pensando em vida, a vida usa moléculas inteligentes, nanomáquinas moleculares. Isso é uma coisa antiga que eu já venho discutindo, está presente nesse livro e faz parte, então, da tecnologia de hoje. Essa é a minha mensagem, estou bem dentro do prazo, eu agradeço a todos a atenção. Dão Márcio, volto a palavra para você. Bom, professor Toma, que palestra brilhante, que momento único, porque, se o senhor pudesse observar os comentários que nós temos recebidos e que nós estamos transmitindo ao vivo a tarde dos comentários, o público em si é a verdade dessas minhas próprias palavras. Muito obrigado por esse conteúdo, como a proposta da palestra falar sobre moléculas inteligentes e o senhor trouxe um universo passando por diversas áreas da ciência, trazendo bem dentro da proposta do nosso evento um conteúdo muito interdisciplinar e eu fico muito honrado do senhor estar aqui. muito obrigado, foi incrível. Temos algumas perguntas para o senhor e que apareceram aqui. Gostaria de agradecer a participação de todos nos comentários, essa é a nossa interatividade, vocês perceberam que vocês podem ir fazendo os comentários a respeito das palestras e a gente vai colocando e transmitindo ao vivo para vocês e agradecemos aqui a pergunta do William. O William perguntou o seguinte, professor Toma, podemos dizer que essas máquinas apresentam um comportamento fractal, ou seja, que as nossas máquinas, as máquinas atuais espelham essas máquinas moleculares em uma certa escala, só que um pouco maior? qual é a visão do senhor sobre essa pergunta? É muito mais complexo que isso, porque tem um aspecto energético envolvido e tem um aspecto da finalidade. As máquinas moleculares têm um objetivo, não é meramente uma consequência do acaso. Então, a teoria fractal aí, embora ela seja conveniente, acoplável, ela não traz objetivos. a máquina molecular visa promover uma ação. E esse é o ponto que a nanotecnologia segue. É através disso que o Tiago Canevari faz sensores, combina nanopartículas, nanotubos, isso é inteligência molecular, aplicada à química analítica. Tudo aquilo que nós usamos como propriedade de complicação é uma exploração da inteligência, só que a gente não costuma falar dessa forma. a gente é muito simples o meu nome. Esse caminho, um dia a gente faça coisas parecidas com o sonho de Drexler, fazer moléculas montadoras, moléculas reparadoras, e, certamente, a natureza vai ter um alívio muito grande de saber que a gente pode ajudá-la. Sem dúvida. Acho que temos mais uma outra pergunta, inclusive agradeço mais uma vez a participação do William, eu acho que foi ele que trouxe uma segunda pergunta para a gente. Enquanto isso, eu quero colocar aqui ótima palestra, sou apaixonado pelo tema, parabéns pelo seu conhecimento, professor Toma, maravilhoso, foi incrível, realmente uma experiência incrível, muito grata, diz a Amanda por compartilhar esse conteúdo conosco. E o William vai um pouco mais além, acho que complementando, e é uma boa pergunta, temos a nanotecnologia, o senhor acredita que existiria um futuro de uma phantom tecnologia? Não, não acredito. Onde está o limite, professor? Não, porque aí seria uma tecnologia baseada em núcleos atômicos, e núcleos atômicos não fazem ligações químicas, sem elétron, então, não, não tem phantom. O nano é o nanotecnologia, o da escala, o nano é o limite. Maravilha, maravilha, agradecemos, agradecemos muito, professor Toma, pela sua participação, depois a gente vai te levar todo um feedback dos comentários da palestra. Para mim, é uma alegria muito grande ter o senhor abrindo o nosso evento, muito obrigado, o senhor fica com as palavras finais para fazer a sua saudação. então, eu quero agradecer novamente, essa oportunidade é incrível, foi um prazer muito grande, espero não tê-la assustado com aquelas formas complicadas, mas a ideia é clara, o que a gente quer fazer, e a gente, então, está desenvolvendo, é uma oportunidade única. Eu sei que o tema é polêmico, se fala em vida, muitas pessoas já ficam assustadas, vida, mas é interessante olhar a natureza como uma ciência inteligente, o DNA, todas as moléculas biológicas são inteligentes, por isso que não basta colocar no caldeirão, tem que ser moléculas esculpidas, moldadas para uma finalidade, são moléculas realmente inteligentes, não é um caldeirão de sopa, como muita gente acha que é, põe lá dentro e se forma. Verdade. Então, é só isso, Damarcio, que agradeço a todos, fico imensamente grato, tudo bem? Honra a nós, professor. Tá bom, eu passo a palavra para o próximo. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor, tenha um ótimo dia, obrigado por abrir o nosso evento, um abraço. Um prazer, tchau, tchau. Uau, que maravilha, não? Começamos muito bem, o professor Toma é uma pessoa, para quem o conhece, pelos comentários, existem pessoas que o conhecem de verdade, para quem está conhecendo agora, é uma pessoa da didática pura e um poço de conhecimento, uma profundidade, e sem dúvida, e aqui a gente precisa destacar, o professor Toma, hoje, é um dos maiores pesquisadores brasileiros na área de nanotecnologia, e a gente mencionou muito disso sobre a proposta do nosso evento, trazer pessoas de alto nível, montamos um timaço na programação, e o professor Toma, para quem ainda não conhece, sem dúvida nenhuma, pode pesquisar um pouquinho mais, é uma das referências brasileiras, e esteve, foi convocado, para presidir a Comissão de Cientistas, em 2004, 2003, 2004, na Europa, a pedido da Presidência da República, para se descobrir o que era a tal da nanotecnologia no velho continente, no continente europeu. Então, é uma das figuras mais respeitadas dentro da ciência brasileira, e principalmente, um dos maiores nomes da química, atualmente, no Brasil.